Ora viva aí pessoal, boas a todos, bom ano para todos vocês E como estão a ver aqui estamos aqui no canal dos Rems Fichas Temos já 157 subscritores, muito obrigado a todos vocês Quem quiser já sabem é só subscrever E depois ativar o sininho se quiserem receber as notificações do canal Dos vídeos que eu vou pondo E depois tem aqui os canais que recomendo vocês verem O Bento Valadas, Dropcamber, Patrícia Bernardo Criato Unes, DH Tutor, que é Tutoriais A Ana Tutoriais, que já o nome diz O Pedro Lua, a Caxiadana, Caxiadana, que belo nome O Albert Gamer, que faz gameplay de jogos Bacana o canal dele Aqui Gameplay 17, que é os jogos de Android Vocês deem uma pesquisada neles e cliquem Subscrevam os canais deles, que vale a pena Isto também depende do gosto de cada um, não é? Já sabem se forem por aqui, se forem pelo vídeo Agradeço que digam que foram pelos grandes vídeos Que é para ajudar o pessoal É que o pessoal tem que se ajudar todos uns aos outros Que é para vocês crescerem Bom, e fica tudo Já sabem, subscrevam o canal E ativam o sininho Tchau, tchau Hey, same team Fire at home A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?